Então essa informação de florescimento que a alface vai estar passando através dos fungos micorrísicos Então vai estar passando esse sinal de florescimento para o brócolis também Então com isso eu vou estar dando impulsos para que o brócolis possa entrar nesse processo de pré-florescimento Por quê? Porque eu não quero que o brócolis chegue a florescer, certo? Então para a gente poder trabalhar com brócolis a gente precisa trabalhar no processo de pré-florescimento Ele não pode abrir, chegar a abrir as flores Porque as flores do brócolis são esses pontinhos bem aqui, certo? E se ele abrir ele não tem valor comercial, tá? Então é o mesmo ponto que está agora com as alfaces, tá? Os brotinhos de flores querendo abrir, mas não deixa abrir, tá? Então nesse ponto aqui trouxe essa informação de pré-florescimento aqui para o brócolis, tá? Então agora eu posso já fazer a tirada da alface Posso fazer a retirada aqui da minha alface Pronto Olha só que pêndulo bonito, né? Então assim, se fosse para paisagismo um sistema para o autoconsumo, um sistema paisagismo Seria maravilhoso, né? Porque iria trazer flores, né? Iria trazer um ambiente mais florido Mas como aqui é um ambiente de produção Então nós vamos estar trazendo esse impulso de florescimento para o nosso brócolis E assim plantar e produzir mais brócolis, tá? Bye